E aí, a Liga dos Campeões, temporada 2019-2020, voltou, voltou a Liga dos Campeões, só jogão, só jogão, porque agora são oitavas de final, e o jogo Borussia Dortmund e PSG, e deu Borussia Dortmund por 2x1, ah, tudo bem, é um jogo da ida, foi lá na casa do Borussia, vai ter o jogo de volta lá na casa do PSG, o jogo está aberto ainda para as duas equipes, mas a vantagem é do Borussia, né, o Neymar marcou pelo PSG, menino Ney, garoto Ney, e quem marcou para o Borussia, ah, aquele garoto, o Haaland, né, Haaland marcou os dois gols do Borussia Dortmund, brilhou, brilhou, e com isso, Borussia Dortmund vai com vantagem para jogar com o PSG lá no Parque do Prince, né, bom, jovem norueguês igualou Lewandowski na artilharia da Liga dos Campeões, no jogo com um segundo tempo muito movimentado na Alemanha, né, porque os gols só saíram no segundo tempo, bom, os franceses precisam agora ganhar, vencer a volta daqui a três semanas, né, bom, é, como eu falei, o, o Haaland, né, brilhou, fez dois gols, o garoto aí, 19 anos, está na artilharia junto com o Lewandowski com dez gols, é isso aí, dez gols o garotão aí, ó, fenômeno Haaland, né, voltou a dar as caras na Liga dos Campeões, foi o fator desequilibrante neste jogo, menino, garoto, Haaland, garoto Neymar de um lado e o Haaland do outro, né, bem, com isso, uma importante vitória do Borussia sobre o PSG, né, na sua casa, na casa do Borussia, né, foi lá no Westford Stadium, aí, que nome esquisito, né, é um jogo de ida das oitavas de final, ok, bem, o Haaland tem apenas 19 aninhos e já vem pegando gols, aí com a camisa do Borussia, né, no seu nome clube, e agora pegou esse desafio gigantesco, né, ou seja, participar, estar atuando aí no Borussia pela Liga dos Campeões, com o PSG, ó, foi logo dois aí, né, e com isso eleva o seu nome a um, digamos, ah, pega o termo da moda, ele está levando seu nome a um outro patamar futebolístico aí, né, marcou duas vezes para os alemães, e olha que tivemos gol do garoto Ney também, né, na mesma noite, mas as manchetes desse jogo tem que ser pro garotão aí, pro Haaland, né, bom, o PSG esteve muito, muito abaixo daquilo que a gente esperava para o PSG numa oitava de final de uma Champions League, muito abaixo, muito abaixo, tudo bem, o time que estava completo ali, mas muito abaixo, a primeira justificativa é que não encontra o adversário do poste do Borussia Dortmund com alguma frequência, lá onde ele joga, Copa da França, Campeonato Francês, né, tirando as babas, só sobra os quiabos, né, baba do quiabo, tira as babas, só sobra o quiabo, aí agora pega a oitava de final, dá de cara, né, lá ele está passando por cima de Motoneta, Vespa, Chineray, agora ele pega um caminhão fendimento pela frente, né, bom, é, com isso o Tuchel aí pôs Icardi no banco, banquinho, Icardi no banco, e centralizou o Eibapê, bem, no primeiro tempo não deu certo muito essa tática dele não, né, com apenas duas finalizações, ai, duas finalizações do PSG, o número mais baixo do PSG na Champions, desde o 6x1 que tomou o Saraivada de gols do Barcelona, tô lembrado, foi 2017. Bom, e na etapa final? Neymar e Mbappé, né, a dupla do PSG, passaram a se entender melhor, criaram algumas chances para o PSG, mas nada que pudesse, assim, encher os olhos e levar o PSG para uma vitória, né, o Neymar fez até o gol numa jogada do francês em Mbappé e também acertou uma bola na trave, o Neymar, né, mas mesmo assim foi muito pouco, né, para que, para as pretensões do PSG. O que ele se pega é que perdeu de um gol de diferença e fez gols. Beleza, ele vai jogar na casa dele, ok? Mas lá na casa do PSG, quem vai jogar com ele é o Borussia. Borussia é Borussia, na Alemanha ou na França. Bem, houve uma maneira, digamos, confortável do Borussia catucar, machucar o PSG. Foram os contra-ataques. Os contra-ataques, ó, deram certo aí. Halle e o Sancho já haviam desperdiçado boa chance no primeiro tempo. Mas a transição lenta dos franceses acabaria fazendo a diferença na etapa final. Por quê? Aos 24 minutos, já do segundo tempo aí, a Kimi recebeu da direita e cruzou para a finalização certeira de guerreiro aí, né? O português acertou Haaland, que aproveitou a sobra e abriu o placar. 25 minutos no segundo tempo. Olha aí, ó, o Borussia fazendo festa com a sua torcida, jogando em casa, 1x0 no PSG, abrindo o caminho para uma vitória. E aos 33 minutos, logo após do Neymar, né, o adolescente rei, na 17 anos também, serviu no norueguês e que ele acertou um bonito chute aí da entrada da área, sem defesa para o goleirão Navas e, com isso, o Haaland fez o seu segundo gol. O Haaland fez o primeiro gol aos 24 minutos, depois o Neymar empatou aos 31 minutos, né? Foi uma jogada, faço para vocês aqui, o Mbappé passou pela direita e passou por Reina e Zagadu, né, que caiu no chão, todo atrapalhado ali e ele deu uma cruzada rasteira aí na direção de Neymar. O Neymar só teve o trabalho de empurrar para as redes e comemorar o empate. Mas, mas, quem tem, Haaland está ralando direto aí, aos 35 minutos, quer dizer, 4 minutos depois do gol do Neymar. Haaland foi lá e botou o Borussia na frente, né? Que golaço, quer dizer, é um gol bonito, um golaço, né? Ele recebeu de Reina no contra-ataque, soltou aquela bomba da canhotinha dele, na meia-lua da grande área e o goleirão Navas não pôde fazer nada. Até ele ralou para pegar a bola de Haaland, mas acabou sendo o gol, né? Bem, como eu falei, Haaland é um dos artilheiros da Champions, né? 10 gols junto com o Lewandowski, olha só, né? E pelo Dortmund, contabilizando o Campeonato Alemão e Copa da Alemanha, já são 11 gols do garoto Haaland em apenas 7 jogos. E aí? Nada mal, né? Para um garoto de 19 anos, né? De novo, 11 gols em 7 jogos. Mais de um gol por jogo. Nada mal, né? Está começando bem no Borussia Dortmund. E na volta? Bem, na volta, o jogo da volta com o PSG, na casa do PSG, mas o PSG já tem dois desfalques certos. Não tem como jogar. A partida é dia 11 de março, o jogo da volta, lá no Parque dos Príncipes. Verratti fez uma boa partida, né? E o Meuner também aí, né? Ambos foram tomar o cartãozinho amarelo e vão ficar de fora da próxima partida, né? E agora, como é que fica a situação do PSG? Vamos lá, vamos entender. O PSG agora precisa vencer por 1x0. 1x0, passa. Ou então, por dois gols de diferença, ok? Está entendendo? E o Borussia, os alemães? Bem, os alemães, eles jogam por qualquer empate. Qualquer empate é do Borussia. Ou então, derrota por um gol de diferença a partir de 3x2. Porque se repetir um gol de diferença e perder por 2x1, aí vai direto, aí vai ter uma provocação e depois pênalti, ok? Deu para entender? Então, quer dizer, o Borussia tem uma vantagem, né? O PSG dá para revertir o seu retrospecto, né? Que perdeu aí, né? Mas é como falaram, né? Na França e na Copa da França, só joga com baba de quiabo, né? Escorrega para lá, escorrega para cá. Aí na Champions, na oitava, só pega carne de pescoço, né? Oço buco aí. Aí fica ruim de ruim, né? Vamos ver aqui o que o garoto Ney e companhia, Neymar, Mbappé aí, vão fazer no jogo da volta, aí no dia 11 de março, lá no Parque dos Príncipes, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!